Olá, eu sou Renata Corsini e este é mais um programa Por Dentro do Governo. Eu trago para você a partir de agora mais novidades sobre as políticas públicas do Governo Federal. O secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, fala neste vídeo por que a reforma da Previdência que está sendo apresentada pelo Governo não pode ser flexibilizada demais no Congresso. Se a gente for imaginar uma reforma em que só vai se aplicar para as pessoas que vierem a ingressar no mercado de trabalho daqui para frente, um limite possível, teoricamente falando, a gente está dizendo que os impactos iniciais da reforma no que diz respeito às regras de acesso ao benefício só vão começar a ser sentidos daqui a 30 anos. Então, quer dizer, estaria se fazendo num limite, né? Claro que não é isso necessariamente que ocorre, mas enfim. Num limite você pode ter uma reforma que só venha a ter o impacto no final dos anos 40. Os impactos iniciais dela vêm a começar a ser sentidos no final dos anos 40 e a gente não tem tempo para isso. Se você quer saber mais sobre este ou outro assunto das políticas de governo, escreva um e-mail para Por Dentro do Governo Tudo Junto, arroba presidencia.gov.br Coloque o seu nome e o da sua cidade. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho